Olha o que diz a Palavra de Deus, Marcos capítulo 1 versículo 40 Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres podes purificar-me Essa Palavra eu já preguei inúmeras vezes, o apóstolo já pregou Mas a Palavra de Deus é viva E cada vez que a gente prega a mesma mensagem, ela fala coisas novas e diferentes Esse homem era leproso E a gente fica assim bem à vontade para pregar sobre isso Porque hoje, Deus tem purificado os leprosos também Tem ou não tem gente? A gente mostra direto isso aqui Direto Pessoas tomadas de feridas no corpo Como agora há pouco, mostramos aquela senhora Nos braços, nas pernas, tudo tomado de feridas E está limpinho, secou tudo Então esse homem estava leproso E ele se ajoelhou E disse, se quiseres podes purificar-me É verdade, se Deus quiser Ele faz qualquer coisa Porém O que se percebe É que aquele homem Acreditava em Jesus Porque se ele não acreditasse em Jesus Ele não iria ter ele E muito menos ficaria de joelhos diante dele Porém, são duas coisas distintas Uma é você acreditar em Deus Isso é importante Quem acredita em Deus aqui? Quem acredita em Deus aqui? Quem acredita em Deus aqui? Muito bem Se eu for lá fora agora e perguntar Vai ser difícil achar um que vai falar Que não acredita em Deus Um ateu, né? Até o ateu fala assim Eu não acredito Graças a Deus Então Isso é difícil achar Porém Uma coisa é eu acreditar em Deus E outra coisa é acreditar que vou receber um milagre São duas coisas diferentes Acreditar em Deus Muitos acreditam Agora, acreditar Que vai conseguir a bênção Ou receber o milagre Aí é diferente Aquele homem Demonstrou Que ele não tinha certeza Ele sabia que Jesus podia purificá-lo Porém, ele disse Se quiseres Ele não sabia se ele queria ou não Que ele fosse curado Essa é a dúvida que muitas vezes Permeia o coração de muitas pessoas Será que Deus quer me curar? Será que Deus quer me abençoar? Será que eu vou conquistar isso? Ou aquilo? Será que eu vou me ver livre desse mal? E Há pensamentos humanos E até diabólicos Correntes de pensamento Que diz o seguinte Isso aí é um karma Isso aí você está pagando Isso aí você está pagando Por um mal que você cometeu Numa outra vida No caso daqueles que acreditam em reencarnação Numa outra vida Você fez um mal para alguém E agora você nessa vida Está pagando o mal que você fez Então isso aí leva a pessoa a pensar assim Não adianta tentar Porque eu estou pagando por um mal Então eu não vou nem tentar Porque isso é castigo De Deus É verdade isso? Não é verdade Não é verdade Não existem vidas passadas Só tem Uma vida Só uma vida Você morre E vai aguardar o julgamento Não tem vida passada Você não reencarna em outro corpo Isso aí não existe Então aquele homem Olha lá Olha o que diz a Bíblia E assim como aos homens está ordenado Morrerem uma só vez Vindo depois disto O juízo Então Uma só vez Você não vai morrer Voltar Morrer Voltar Não Reencarnar Qual o livro? Hebreus Capítulo 9 Versículo 27 Pode conferir na Bíblia Então a Bíblia descarta A reencarnação Então Aquele homem tinha Certeza que Jesus Podia purificá-lo Por isso que ele falou Se o senhor quiser Eu soube e purifica Mas ele não tinha certeza Era se ele ia fazer Na vida dele Jesus Profundamente Compadecido Estendeu a mão Como é que Jesus ficou Igreja? Profundamente Não ficou só compadecido Profundamente Compadecido Isso aí demonstra O caráter De Jesus Com relação A um doente Um enfermo Ele ficou Profundamente Compadecido Aí eu faço Uma pergunta pra você Jesus mudou De lá pra cá? Não mudou Ele continua Ainda hoje Profundamente Compadecido Com relação Aos doentes Com relação Aos enfermos Com relação Aos aflitos Com relação Aqueles que estão Amargurados Profundamente Mas Bispo Se isso é verdade Por que Que Ainda assim Tem tanta gente doente É o que acontece Esse leproso Ele foi Até Jesus Não foi Jesus Que foi atrás dele O detalhe É esse É que a maioria Das pessoas Não busca Jesus Não quer vir Na igreja Não quer se achegar A ele Quando dói Quando aperta Corre pra onde? Pro hospital Corre pra clínica Corre pra farmácia Corre pra não sei Pra onde Mas não Vem a Jesus Então Jesus Não pode fazer Nada por essas pessoas No caso Deste leproso Esse leproso Foi até Jesus Ele Tomou atitude Essa atitude Que tem faltado Pra muitas pessoas Jesus Profundamente Compadecido Estendeu a mão Tocou E disse-lhe Quero Fica Limpo Jesus Poderia Simplesmente Dizer Fica Limpo E o homem Ficaria limpo Ficaria ou não ficaria? Ficaria Mas ele fez Questão De dizer Quero Sabe o que ele Está dizendo Pra mim E pra você? Eu quero Você Com saúde Eu quero Você Prosperando Eu quero Você Bem Eu quero Você Limpo Ele está Declarando Pra não Ficar Nenhuma Dúvida Não dando Margem Para o diabo Trabalhar No coração Ele quer É o Querer De Jesus E eu pergunto Pra você Se ele Quer Alguém Pode impedir? Se ele Quer Alguém Pode dizer O contrário? Ele quer Acabou É uma frase Curta Porém Poderosíssima Onde ele Está Dizendo Pra nós Que ele Quer o nosso Bem E logo em Seguida Determinando O bem Porque ele Falou Quero Fica Limpo É um ponto De exclamação Ali É uma exclamação Então isso aí Tira E derruba Por terra Qualquer dúvida Desse negócio De dizer Que Deus Está me provando Com doença Não Isso aí É Deus Quem quis Não O que ele Quer É você Limpo Ele não Quer ver você Contaminado Ele não Quer ver você Cheio de Bactérias De vírus Ele não Quer Disfunção Dos seus Órgãos Falência Dos seus Órgãos Não Ele nos Quer como Igreja Limpo Limpos Quem gosta De tomar banho Aqui Vocês gostam Mesmo Com esse frio Fala a Verdade Não é Eu Eu gosto De Daqueles Sabonetes Sabonetes Perfumados Quando você Passa assim Sobe aquele Cheirinho Gostoso Não é Eu gosto De tomar banho Bem quente Negócio de banho Frio Não é comigo Não Aí quando eu estou Debaixo do chuveiro Me dá uma alegria Gente Aquela aguinha Quentinha Aí você passa Aquele sabonete Assim Cheiroso Sobe aquele Cheirinho Aí você pega Um shampoo Lava o cabelo Assim Tal Não é legal Tomar banho Não É bom Gente Nem que seja No sábado Sabe que esse negócio Tomar banho No sábado Vem da roça Sábado É dia de Na roça Era assim Sábado Era dia de ir para o baile Aí toda a semana Era trabalhando 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 Chegava sábado O sujeito Tomava um banho Já observou A pessoa na roça Gostava de colocar Roupa branca Você entendeu isso? É Porque está limpinho Tomou banho Tirou lá A nhaca Da semana inteira Aí vai para o baile Lá para a festa Vai lá para o Né? Então A sensação Quando se toma banho Termina assim É uma sensação De que? De bem estar De limpeza Não tem suor Não tem mau cheiro Porque você tomou o banho Você se lavou Pega aquela bucha Esfrega bem assim Aí aquela sensação boa Essa é a sensação Que Deus quer que você tenha Espiritualmente Que você se sinta limpo Embora o nosso mundo Seja sujo O mundo que nós vivemos É sujo É podre Mas Jesus Cristo Nos limpa Do pecado Da iniquidade Da culpa Então ele fala Quero Fica Limpo Que maravilha No mesmo instante Lhe desapareceu A lepra E ficou Limpo O banho O banho ali Foi na hora O O poder de Deus Tocou naquele homem E o milagre Foi o que? Urgente Aconteceu Na hora O homem ficou Como igreja Jesus ali Tirou E demonstrou Que ele quer Não tenha dúvidas Com relação Aquilo que você Veio buscar De Deus Hoje Não tenha dúvidas Ele quer Não tenha dúvida Ele quer Ele quer ver você Morando na sua Casa própria Ah Ele quer Ele quer Ele quer você Bem empregado Ganhando bem Ele quer ver você Tendo fartura Dentro de casa A geladeira Cheia O freezer Lotado Você Tendo Uma boa TV Pra você Assistir O programa Da igreja Dormir Numa cama Confortável Tem gente Que dorme No chão Numa cama Que é uma tábua Acorda No outro dia Que nem uma tábua Também Todo quebrado Tem gente Que o problema Da insônia Dela É o colchão Então por que Não troca o colchão? Porque não tem Dinheiro pra trocar Aí o colchão Gastou de um lado Vira do outro Aí gastou do outro Também Bota lá Um edredom Em cima Mas não tem dinheiro A porta do guarda roupa Tá caindo Vai lá Amarra com arame Quebrou a cama Bota um tijolo Uma lata de tinta Embaixo Como é que você Só sabe disso Porque eu também Já fiz isso Você está pensando Em que? Aquela lata De quatro litros Enfia debaixo Ali ó Ó Às vezes Dependendo Um ponto Uma escorazinha Quantas vezes Eu botei cabo De vassoura Como estrado Porque o estrado Quebrou Aí não tinha Pra comprar outro Botava num cabo De vassoura Cortava lá assim Colocava ali debaixo E vamos quebrando O galho né E vamos vivendo né Mas será que é isso Que Deus quer? Não Hoje eu não faço isso mais Graças a Deus Glória a Deus né Então Deus quer Você Muito abençoado O diabo é que quer ver você Na miséria O diabo é que quer ver você Sendo humilhado Passando na frente Das lojas E olhando E não podendo comprar Você sabe que Tem lojas Que vendem cama Vende colchão Aquele colchão box E tem lá O mostruário Pra pessoa Deitar E experimentar Você sabe que tem gente Que vai na loja De colchão Só pra deitar Naquele colchão Ela olha assim Fala assim Colchão Quanto custa Esse colchão aí Muitos dias me falaram Tinha um colchão Que Quanto que era Aquele colchão Caro Nina Onze mil Onze mil Onze mil reais O colchão Como é que é o nome Desse colchão Colchão Do rei da Inglaterra Onze mil reais O colchão Você tem que imaginar Esse colchão Deve ser feito de que? De ouro De ouro nada Se fosse de ouro É duro Vai deitar em cima Da barra de ouro Que você vê Tem massageador Tem não sei o que Guere guere Um monte de coisa Aí tem gente Que vai na loja De colchão Fala assim Nossa Vem aquele colchão Bem caro Aí o vendedor Vem todo feliz E aí a senhora Tá querendo comprar Um colchão Pois é Tô querendo comprar Um colchão E tal Não sei Esse colchão é bom É Deita aí pra senhora ver Aí a pessoa Vai lá gente Ah Danado De colchão Cochambão Aí o vendedor O vendedor Fala assim Tá gostando Tô amando Deixa eu virar De lado aqui Ah Esse é de mola Ensacada Senhora É mesmo É Pode virar Pra um lado Posso ficar aqui Um cadinho Pode Aí tá lá Cochambão Não é verdade? Aí fica ali Dando aquela Espreguiçada Aí o vendedor Fala Vendi mais um colchão Que nada Ela não tem dinheiro Pra comprar Mas ela tá ali Deitadinha Só imaginando Sonhando Um dia ainda vou ter Um colchão desse Pra mim dormir Aí depois De uns 15 minutos O vendedor Já começa a olhar Meio assim Já começa a entender Tudo E aí senhora A voz já fica Mais ríspida E aí senhora Gostou do colchão? Amei Vamos ali no caixa Não, não, não Peraí, peraí, peraí Deixa eu levantar aqui Mas quanto custa mesmo? Tanto Legal Ah, eu divido Quantas vezes? Me dá o cartão do senhor Que eu vou dar mais uma pesquisada aí Eu vou deitar em mais alguns colchões por aí Mas ela não tem como comprar Aquilo ali é um sonho pra ela Normalmente Passamos uma boa parte do nosso tempo Dormindo E quando se dorme mal, gente Acorda mal Trabalha mal O dia Mas ela não pode Ela olha, deseja E não pode Comprar É igual, por exemplo A pessoa que quer comprar um sofá Pra casa dela Pra ela sentar Assistir televisão É bom um sofá Bem confortável Não é, gente? Mas tem um sofá por aí Que é duro Sem centro danado Não balança, não É duro Igual a pedra Mas ela não pode Comprar um sofá Muito confortável Porque o dinheiro Não permite Ou às vezes A pessoa tem um carro E é aquele carrinho Simples Às vezes Não tem ar-condicionado Quando no frio Até que Vai, né? Mas no verão No calor E às vezes Ela quer fechar o vidro Com medo dos ladrões Dos assaltantes Ela não precisa Fechar o vidro Ela vai cozinhar Dentro do carro Então são coisas Que a pessoa Quer ter Para o seu conforto Mas ela não tem Condições E a pergunta é Deus quer Isso pra você? Não Deus quer Que você tenha condição Eu entendi O que vocês falaram Que Deus não quer Que a pessoa Tenha essa situação Quando Jesus Falou Quero Fica limpo Ele ali Abriu Todas as portas Pra nós Igreja Ele ali Abriu Escancarou As portas Dos céus Sob nossa vida Dizendo Claramente Que ele Quer o nosso Bem E a Bíblia Diz que o homem Imediatamente Instantaneamente Ficou Limpo Ficou limpo Conseguiu O que ele queria E nem foi Tão difícil Porque ele pediu E Jesus Atendeu Fazendo Fazendo-lhe Então Veemente A advertência Logo O despediu E lhe disse Olha Não digas Nada A ninguém Mas vai Mostra-te Ao sacerdote E oferece Pela tua Purificação O que Moisés Determinou Para servir De que Igreja Testemunho Ao povo Jesus queria Que isso Fosse Testemunhado Até porque Não haveria Como esconder Que aquele homem Tinha sido curado Porque ele era um leproso As pessoas iam olhar Para ele E falavam Cadê as feridas Cadê Sumiu Está limpinho Então as pessoas Iam ou não iam ver Iam ver Elas iam ver Então o milagre Não dá para esconder Mas Jesus Queria que ele Fosse ao sacerdote O sacerdote Fica onde? Onde o sacerdote Fica? Na igreja Quando as pessoas Vêm aqui Para contar milagre Elas estão fazendo Exatamente o que Jesus falou Vai lá no sacerdote E fala O que aconteceu Vocês daqui a pouco Vão contar o milagre De vocês Vocês vão contar Isso aí É exatamente isso Tem que vir Contar mesmo Ah bis Mas é muito difícil É muita gente Não importa Uma hora você consegue Uma hora você consegue Mas tem que servir De testemunho Porque se as pessoas Não veem os milagres As pessoas Não vão acreditar Tem que ter Muitos de vocês Estão aqui hoje Porque vocês Viram os milagres Acreditaram E vieram Então esses milagres Tem que ser mostrados Mesmo Tem que ser mostrados Olha lá Jesus falou Se porventura Não vir De sinais E prodígios De modo Nenhum Crereis Jesus falou isso Então tem que mostrar Os milagres Então por isso que ele Falou pra ele lá Para servir De testemunho Ao povo Mas tendo ele saído Entrou a propalar Muitas coisas E a divulgar A notícia A ponto de não mais Poder Jesus Publicamente Em Entrar publicamente Em qualquer cidade Só que o homem Saulo dali Meu irmão Saulo contando Pra todo mundo Espalhou aquilo E o povo Ia a Jesus Jesus não podia Andar mais Na cidade Qualquer lugar Que ele entrava A multidão Cercava Ele já não podia Mais andar Porque as pessoas Estavam sedentas Sedentas Agora Um detalhe Interessante Pra gente finalizar Aqui Mas Permanecia Fora Por conta disso Ele não podia Entrar na cidade Mais Tinha ficado Do lado de fora Em lugares Hermos O que que é Um lugar Hermo Lugar Deserto Ele Ele Tinha que ficar Num lugar Deserto Hermo Um lugar Afastado Mas isso Impedia as pessoas De ir até Jesus Não Por que? E de toda Parte Vinham Ter com ele Quer dizer Mesmo Jesus Jesus estando No lugar Deserto Mesmo Jesus Estando Num lugar Hermo De difícil Acesso O povo Ia Até Ele Aí eu pergunto Pra você A nossa sede Aqui por exemplo Ela fica No lugar Hermo? Hã? Não Pelo 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 Contrário Quem Vem De Metrô Chega Aqui Quem Vem De Trem Chega Aqui Quem Vem De Ônibus Chega Aqui E quem Vem De Carro De Moto Não precisa Nem Falar Porque Tem Transporte Próprio Mas É De Fácil Acesso Então Mesmo Jesus Estando No lugar De Difícil Acesso O povo Ia Isso O lugar É Fácil Você pode Ver que A gente Procura Colocar A igreja Sempre Nos Pontos Mais Centrais De Melhor Acesso Perto De Metrô Perto De Ônibus Pra Facilitar Para as Pessoas Irem E Mesmo Assim Tem Gente Que Não Vem E O que Deus Pode Fazer Mais A gente Mostra Um Milagre Ó O Milagre Entra Dentro Da Casa Dela Pela Televisão Que Mais Pela Internet Você Acessa Pela Internet Hoje em Dia Todo Mundo Gente Quase Todo Mundo Tem Acesso A Internet Inclusive Tem Um Aplicativo No Celular Que Você Assiste A Programação Pelo Celular Eu Tenho Lá No Celular Você Aperta Ali Esse Aí Aperta Lá MPD Ele Carrega Olha lá Eu Só que Ali Chega Um Poco É o Delay Né Isso É o que Eu tava Falando Agora Um Minuto Atrás Agora Eu Parei Onde Eu Estou Agora Tá Vendo Aí Pelo Celular Olha lá É o Falando Celular Cocei O Nariz Ainda Que Coisa Né É um Aplicativo Tá Vendo A Facilidade Hoje É Difícil Achar Um Que Não Tem Um Celular Gente A Coisa Tá Tão Avançada Que O Bebê Quando Nasce Já Nasce Já Ali Ó Nasce O Bebê Já Passando Nas Red So Acabei Tô Saindo Do O Bebê Tá Dentro Do Útero Da Mãe Peraí Calma Calma Tem que Desligar Que Eu tô Nascendo Daqui a Pouco A gente Se fala Desliga O celular E Nasce E Já Nasce Agarrado Com Celular É ou Não é Verdade Hoje Toda Criança Tem Celular Adulto Então Celular Virou Uma Coisa Popular Pra Muitos É Gênero De Primeira Necessidade Se Ela Ficar Sem Celular Ela Morre Esses Dias Teve Um Como é que chama Esse aplicativo Whatsapp Saúl do ar Tinha gente Entrando em desespero Você acredita Tinha gente Querendo cometer Suicídio Porque Saúl É Brincadeira Não É sério Que a pessoa Vivia Só ali Mandando mensagem Pros outros Mandando isso Aquilo Saiu do ar Entrou em depressão Queria se matar Você vê Quando na verdade Tudo isso aí Gente Isso aí não é nada Quem está entendendo O que eu estou falando Hoje você tem facilidade Hoje é muito mais fácil Mas ainda assim Há algumas dificuldades Você viu essa mulher Que chegou a parada Em duas muletas Que não andava Ela pegou Quantos ônibus? Ônibus lotado E mesmo a mulher De muleta Tinha gente Que não dava lugar Para ela sentar não Povo Povo mal criado Não é não Povo não é fácil não Ônibus lotado Cheio Ela em pé Num ônibus De muleta Sozinha Porque não estava Com ninguém Ela e Deus Nem lugar Para ela sentar Davam O povo olha Para o lado Finge que não está vendo É assim Ela chegou E foi Curada Vocês viram ela andando? Ela andou E subiu as escadas Aqui Precisa mais Dessas muletas Mais Que coisa maravilhosa Então Hoje nós temos Tudo para sermos O que é igreja? Abenço Não desperdiça A oportunidade Que Deus está dando Quem entendeu a palavra? Vocês entenderam? Não desperdiça A oportunidade Não desperdiça O que é isso?